Você sabe onde que a gente tá, né? Aqui na Fly Eletrônicos e não pode esquecer que tá quase chegando a hora do sorteio. Você passa aqui, conhece a loja e preenche o cupom, ó, seu nome, adereço e telefone e concorre ao quê? Um Playstation 2 e também um Nintendo Wii. Mostra ali, ó. Olha que bacana. O Nintendo Wii, que também tá com promoção muito bacana. Você já pode ligar no 3644-65002 e a Sônia vai me falar o que que tem de novidade. Na verdade, o que que tem de promoção essa semana? O Play 3. Ah, o Play 3 chegou a hora. Tá com preço muito bacana. Não me fala o preço não. Liga no 3344-65002 pra saber qual que é o preço. Tá com preço muito bacana. E você que ainda não tem seu Playstation 3, corre lá na Fly Eletrônicos, né? Corre aqui. A gente tá aqui na Fly Eletrônicos pra comprar o seu. O que mais que a gente tem hoje? O G27. É uma promoção imperdível. O G27. Mostra ali, ó que bacana. Um controle, um volante de corrida com uma sensibilidade bem legal. Dá pra você jogar aí Gran Turismo, jogar Need for Speed, todos os jogos, grid e tudo mais. E tudo que você precisa, também acessórios. E você fala, ó, preciso de um pendrive, preciso de um fone de ouvido, preciso de câmaras digitais. Tem tudo aqui na Fly Eletrônicos. Liga agora, 3644-6562. E não esquece do sorteio. Corre aqui. Preenche pra você concorrer a esses dois grandes prêmios.